Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via e assim a fé não foi em vão É feliz que segue fielmente nos caminhos santos do Senhor Na tripulação é paciente esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada não fruirão logo seus topéis Mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia, dou inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia, seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte venha a brisa Que te leva ao seio do Senhor Amém, Jesus Graças a Deus Vamos fazer a chamada do nosso relatório financeiro No mês de março E à medida que a congregação For chamada os obreiros da própria psicologia de pés Osasco, sede Deus abençoe Vila Iara Deus abençoe os nossos Quadroeira primeiro Deus abençoe Jardim Marieta Deus abençoe Deus abençoe Jardim Aliança Deus abençoe Deus abençoe Oxidale 2 Deus abençoe Baronesa 1 Deus abençoe Deus abençoe Jardim Elvira Deus abençoe Portal do Oeste Deus abençoe Vila Nova Canaã Deus abençoe Novo Osasco 1 Deus abençoe Jardim Novo Horizonte Deus abençoe Veloso primeiro Deus abençoe Mutinga primeiro Deus abençoe Padroeira 2 Deus abençoe Santa Maria Deus abençoe Vila Iolanda Deus abençoe Jardim Conceição Deus abençoe Jardim Sindona Deus abençoe Maria Paula Deus abençoe Jardim Piratininga Deus abençoe Cipava Primeiro Deus abençoe Vila Menque Deus abençoe Primeiro de Maio Deus abençoe Deus abençoe Santo Antônio Deus abençoe Deus abençoe Parque Santa Tereza Deus abençoe Novo Osasco Ou melhor Colina do Oeste 1 Deus abençoe Deus abençoe Novo Osasco 2 Deus abençoe Bonança Deus abençoe Deus abençoe Jardim Terra Nossa Deus abençoe Jardim Dávila Deus abençoe Quilômetro 18 Deus abençoe Deus abençoe Jardim Lofredo Deus abençoe Deus abençoe Jardim de Abril 1 Deus abençoe O pastor Vicente não está presente, Pedro Auração está se convalescendo de uma cirurgia que fez. Jardim dos Trabalhadores, nos abençoe. Vila Prado, nos abençoe. Vila da Justiça, nos abençoe. Parque Palmares, nos abençoe. Jardim Maurilópolis, nos abençoe. Jardim Califórnia, nos abençoe. Jardim das Flores, nos abençoe. Jardim Açucará, nos abençoe. Jardim Vete, nos abençoe. Jardim Mutinga 2. Nos abençoe. Jardim Quitaúna, nos abençoe. Veloso 2. Nos abençoe. Jardim Helena, nos abençoe. Jardim Turíbio, nos abençoe. Conjunto dos Metalúrgicos, nos abençoe. Vila dos Remédios, nos abençoe. Presidente Altino, nos abençoe. Alto da Colina, nos abençoe. Recanto das Rosas, nos abençoe. Parque Cachoeirinha, nos abençoe. Jardim Ipê, nos abençoe. Baronesa 2. Nos abençoe. Helena Maria, nos abençoe. Jácara Fazendinha, nos abençoe. Jardim de Abril 2. Nos abençoe. Jardim Nogueira, nos abençoe. Munhoz Júnior, nos abençoe. Jardim Primavera, nos abençoe. Jardim Oriental, nos abençoe. Nova Europa, nos abençoe. Moutinga 3, nos abençoe. Colina do Oeste 2, nos abençoe. Jardim Paulista, nos abençoe. Jardim Belmonte, nos abençoe. E o Jardim Santa Rita, nos abençoe. Nós vamos adorar a Deus. O Lucas vai louvar a Deus com um hino. Vamos servir a Deus. Esta oferta é para a manutenção do nosso asilo. Do asilar. Os irmãos contribuam com alegria. Eu já estive ali uma vez. As necessidades são grandes. Ali tem irmãos e irmãs, pastores que estão jubilados. Que não tem quem cuide. Família não pode cuidar. Esposo de pastores. Mas esta oferta vai ajudar na manutenção dos nossos irmãos. Glória a Deus. Nossas diáconas se aproximem aqui, por favor. Glória a Deus. 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 Pai Santo, abençoe os seus servos. Que através dessa oferta, alcançaremos aqueles irmãos que estão sendo cuidados. Irmãos de idade ali do asilar. Recompensa o seu servo, abençoando abundantemente a sua família e tudo o que o Senhor tem concedido a eles. No nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz. O Senhor, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo Desce a casa do oleiro, eu quero contigo falar Então me levantei, obedeci sua voz E para o endereço de Deus comecei a caminhar Chegando na casa do oleiro, parei pra observar Aí tinha uma porção de barro que sobre as rodas estava E as mãos do oleiro, nela faziam o seu querer E o vaso do seu jeito ele formava Mas depois de contemplar aquela cena O vaso na mão do oleiro se quebrou O oleiro tomou o vaso, mesmo quebrado Aí pôs sobre as rodas, daí um vaso novo Ele formou Daí então eu ouvi a voz de Deus Será que eu não posso fazer contigo mesmo assim? Como um barro nas mãos do oleiro Assim sois vós Eu faço o que quero, meu poder não tem limites E não tem fim, eu vou te quebrar Te fazer de novo E em minha casa Serás um vaso novo Eu faço o que quero, meu poder não tem limites Mas siga em frente Seja forte E seja crente Cante, cante e te alegra E diga na terra que eu sou teu Deus Exalte o nome Chegando na casa do oleiro parei pra observar Aí tinha uma porção do oleiro Aí tinha uma porção de barro que sobre as rodas estava E as mãos do oleiro E as mãos do oleiro Nela faziam o seu querer E o vaso do seu jeito ele formava Mas irmãos, depois de contemplar aquela cena O vaso na mão do oleiro se quebrou O oleiro tomou o vaso Mesmo quebrado Aí foi sobre as rodas Daí um vaso novo ele formou Daí então eu ouvi a voz de Deus Será que eu não posso fazer nesta noite mesmo assim? Como um barro nas minhas mãos Assim sois vós Eu faço o que quero Meu poder não tem limites E não tem fim Eu vou te quebrar Te fazer de novo E em minha casa Serás um vaso novo Mas desce pra olaria Faz tempo que a gente precisa conversar Depois que modelado fores Então eu vou te usar Escute Te quebro Amasso Despaço Despaço E depois eu refaço E depois eu refaço Dou um brilho com o som Porque você é meu Deus E não tem mais E não tem mais Siga em frente Faça minha obra E seja crente Venha o que vier Mantenha tua fé E diga que eu sou teu Deus Cante Cante e te alegra E diga na terra E diga na terra Que eu sou teu Deus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Queridos Temos alguns irmãos Que estão cooperando Em nossas congregações Outros com carta de mudança O irmão Alex Óbvio dos Santos Abade É diácono Veio da cidade de Cosmópolis E está congregando No Jardim Novo Osasco 1 Onde está nosso irmão Alex? Os irmãos querem Dar ele um bem-vindo E recebê-lo No nome de Jesus Amém Meus irmãos Glória a Deus O irmão Cleberson Alberto Gomes É diácono também Da igreja evangélica Coluna de Betel E veio Congrega conosco Que está lá No Mutinga 2 Ali está o jovem O breiro Vamos recebê-lo Com um bem-vindo No nome de Jesus Meus irmãos Amém Glória a Deus O pastor Noel Joaquim De Santana Está Transferindo-se Ele veio Congregar conosco Com um quarto de transferência Do nosso setor também E está congregando Lá no Colina do Oeste 2 É isso mesmo Aí está o pastor Vamos receber Nosso companheiro Com um bem-vindo Em nome de Jesus Amém Pastor Noel Joaquim De Santana Glória a Jesus Também com carta De mudança Vindo da Assembleia De Deus Ministério da Família Congregando lá No Jardim Elvira O nosso companheiro Evangelista Jeremias Nunes De Siqueira Onde está Nossa irmão Ali está Vamos receber Nosso irmão Com um bem-vindo Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Essas cartas De transferência Meus irmãos Descem para Nossa Secretaria Para Serem Ali Arquivada E com respeito A documentação Aí o dirigente De cada um dos irmãos Pastores locais Conversam Com o nosso pastor Aqui Aproveitando aqui Quero Lembrar os irmãos Do nosso encontro De casais Para o ano De 2016 O tema Desse próximo Encontro É casamento O maior espetáculo Do amor Quem teve No último Lá No hotel Termas Viu Quanto O hotel É bom O ambiente É bom Qualquer coisa Os irmãos Entrem No site Lá do hotel O ano O ano Que vem Também Já está Acertado O pastor Hernandes Dias Ops Estará Palestrando Conosco E mais alguns Outros pastores Também Nós fechamos Dois hotéis Fechamos O termas E fechamos O gold O termas Já está Com a capacidade Totalmente Esgotada Já estamos Indo Para o gold Então os irmãos Procurem Os pastores Procurem A nossa mesa De apoio Aqui nós temos Nosso panfleto E aqui atrás Tudo A forma De pagamento Que pode ser Feita Até em dez vezes Em mil e seiscentos reais Dez vezes E tem todas as informações Aqui Todos os detalhes Então os irmãos Procurem A nossa mesa De apoio Certo No final da reunião Vai ter gente Ali Do nosso departamento E amanhã Também Todos os cultos Então os irmãos Procurem Um pouco Com pressa Porque fica mais fácil Para acertar Parceladamente Tudo O saúdo A igreja Do Senhor Jesus Com paz Meus queridos É uma alegria Estar com vocês Nós temos Uma missão A cumprir Na igreja De Cristo Eu estive Reunido Com a liderança Da igreja E recebi E recebi O convite Para Acompanhar Seu pastor Que vai estar Junto Do corpo Diaconal Do setor 5 Osasco Eu vou fazer Um resumo Do que a gente Vai abordar Com os nossos Queridos diáconos Hoje nós estamos Lançando Os nossos Encontros A partir Do dia 27 Deste mês Ou seja A última Segunda-feira Nós teremos Um culto De abertura Aqui Por favor Enviem Os obreiros Diáconos Das suas Congregações Para que a gente Possa ter Um momento Agradável Diante do Senhor Podermos Nos colocar Diante de Deus E caminhar Com esses Servos Valorosos E nós vamos Ter uma caminhada Longa Enquanto Deus permitir Enquanto A gente Puder Caminhar Nós vamos Caminhar Com o corpo Diaconal Eu fiz um resumo Para nós não Perdermos tempo Nós estamos Motivados Para caminhar Juntos E promover A integração Com o corpo Diaconal Cresceremos No conhecimento Da palavra De Deus E no exercício Oficial Do diaconal Entendemos Que o serviço Diaconal É um privilégio Para o crente O crente Que quer servir Na igreja Do Senhor Pensamos Em que ações Nós podemos Desenvolver Para crescimento Do reino Então entre Estas ações Nós temos O intercâmbio Com os diáconos Do campo Setor 5 E posteriormente Outros setores Se os diáconos Assim acharem Por bem Vamos começar Em nossa casa E quem sabe A gente estenda isso Para outros setores Mas entre nós Vamos fazer Este intercâmbio Este congraçamento Vamos oficializar E estudar O manual Do diácono Eu já estou Com este manual Estou preparando Os estudos Mês a mês Nós vamos ter um tema E nós vamos Estudar em cima Deste manual Que para Surpresa nossa Foi elaborado Por um pastor Da igreja Daqui de Osasco Um pastor antigo E ele serve De referência Para nós Nós vamos Distribuir E organizar As tarefas Entre Os diáconos Dentro daquilo Que for possível Nós vamos Estabelecer Uma escala De diáconos Para as atividades Da igreja Inclusive Aquelas atividades Aqueles programas Que são extra Oficiais da igreja Um casamento Alguma festividade Então ter algum Diácono escalado Para esta programação Que a gente considera Como programação Surpresa Nós vamos fazer Estudo regular Bimestral Versando sobre Vários temas Entre eles Organização da igreja Assembleia de Deus Doutrinas da igreja Doutrinas da igreja Cristã Como um todo Da igreja Protestante Desde a reforma Protestante De 1517 Vamos falar Sobre ações Filantrópicas O ministério De integração Os sacramentos Da igreja Os relacionamentos Que nós devemos Ter diácono Com diácono Diácono Com presbítero Diácono Com a família Diácono Com os ministérios Da igreja Então Essa é a nossa Função Esse é o nosso Desafio Eu preciso De vocês Todos os pastores Todos os auxiliares Todos os evangelistas Todos os presbíteros Vamos trabalhar Para que o corpo Diaconal Possa Crescer Processe Exercer A sua Função De acordo Com a instituição Diaconal Que foi Estabelecida Na igreja Primitiva A necessidade É grande E aí A nossa igreja Precisa De um corpo Diaconal Forte Conhecedor Da palavra Vamos nos espelhar Estevão Vamos tentar Fazer Da nossa vida Uma evangelização Constante Um conhecimento Constante Da palavra Tal qual Estevão tinha E que Deus Abençoe Esta igreja E nos ajude Nessa caminhada Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Aproveitando o gancho Do doutor Gizmar Ontem Na congregação Da Giliara Antes do culto Nós tivemos Uma reunião Somente Com os diáconos E os cooperadores Falando exatamente A respeito Da função Do dever Do compromisso E responsabilidade De cada diácono De cada cooperador O que está sendo Apresentado aqui Pelo Doutor Gizmar Com O apoio Evidentemente Do nosso pastor Do nosso ministério É que nós vamos Estabelecer Regularmente Um curso Uma palestra Para todos Nossos diáconos E cooperadores Não é somente Para o diácono O cooperador Faz a função Diaconal Na congregação Ele trabalha Como diácono Também E quando chegar O momento De ele ser Consagrado Para o diaconato Ele já está Preparado Então Esta Esta palestra Que segundo Doutor Gizmar Vai ser Bimestralmente Ela Vai ter A primeira Agora Neste mês Que dia Doutor De hoje A 15 dias Dia 20 E dia 27 A última segunda Segunda-feira Do mês Nós convidamos Todos os nossos Diáconos E cooperadores E que os nossos Pastores Avisem Avisem Nas congregações Porque O que Foi falado Aqui Que vai ser Estabelecido Este programa E este trabalho É para ser Aplicado Aqui na sede Pelos Cooperadores Diáconos Da sede Também Pelos Nossos Obreiros Quando estiverem Congregando Aqui conosco Na sede Na terça-feira E na santa-sede Também E os nossos Sobreiros Nas nossas Congregações Isso aí Envolve O trabalho Social Envolve O trato Envolve O respeito A consideração Que cada Cooperador Deve ter Um com o outro E especialmente Com o seu Pastor Especialmente Com o seu Pastor Porque infelizmente Tem diácono E cooperador Que pensa Que o cooperador Que o pastor É igual a ele É igual Na humildade E macidão Diante de Deus Mas na hierarquia Ministerial Há necessidade De se considerar A posição De cada um Está cooperando Conosco Nesta noite Nosso irmão Presbítero Marcos Vieira da Silva Da Igreja Assembleia de Deus Mistério de Madureira Ali está nosso irmão Vamos recebê-lo Com o bem-vindo Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Quero convidar O presbítero Ricardo Padovan Nosso líder De louvor Líder de louvor Do jovem Do setor Para vir Falar com a igreja Ele precisa Direcionar A igreja Meus irmãos A paz do Senhor Eu vim aqui Falar para os irmãos Que o ano passado Eu tomei uma decisão Que aos olhos Do ministério Foi um erro Que eu cometi Acabei Chateando aqui O meu pastor E o corpo de obreza Eu queria pedir perdão Para o nosso pastor Por alguma chateação Pelo erro que eu cometi E a todos os irmãos também Amém? A atitude do irmão Ricardo Padovan Foi muito louvável Quando o nosso pastor E a direção da igreja O convidou Para conversar Ele prontamente Pediu perdão Desculpa ao pastor Pelo aborrecimento causado Se retratou Nós oramos por ele Ele se prontificou A estar aqui Estendendo aqui O seu esclarecimento E o pedido de perdão Ao ministério Os irmãos querem Perdoar o nosso irmão Amém meus irmãos? Amém Deus abençoe o irmão Ricardo Vamos fazer oração Se coloque de pé Por favor Glória a Jesus Há um pedido de oração aqui Peço oração Pela minha tia A Ana Risselda Pois ela se encontra Internada No Incor Para uma cirurgia Na veia do coração Devido A uma bactéria Que está corroendo a veia Essa cirurgia Está marcada Para amanhã Peço que orem Pela vida Dela E pela família Vamos orar Ao Senhor Glória a Deus Pastor Comento a todos Com a paz do Senhor Amém Oramos Deus querido Pai Santo Estamos aqui Na tua presença Mais uma vez Em oração Te pedindo Meu Deus Por estes pedidos Que foram apresentados Diante do teu altar Pai que o Senhor Nesta noite Venha falar conosco De maneira apoteótica E que a tua palavra Seja referência Seja referência Para nutrir as nossas vidas Usa o teu servo Meu Deus Que a sua mente Esteja ligada Nos céus E guiada Pelo teu Espírito E que em tudo Teu nome Seja glorificado Abastece a nossa fé Fortalece a nossa estrutura E nos dá graça Para conduzir A tua obra E fazer o teu nome Ser glorificado Eternamente Eu te peço No nome de Jesus Amém Meus queridos A paz do Senhor Para todos Amém Sempre uma alegria Poder tê-los Conosco aqui Para juntos Nós Agradecemos A Deus Pelo dia De paz Que ele nos deu Pela vitória Pela felicidade De mais um mês Estamos juntos Aqui Para Tratarmos De assuntos Que está ligado Ao santo trabalho Do Senhor Nós já ouvimos aqui Nosso bom Gensimar Ele Dando aqui Uma explicação Do trabalho Que vai realizar Realmente Tem todo o apoio Nosso Para o bem Dos nossos Diáconos Como Nós não temos Tanto tempo Assim Para Para ter uma reunião Só com eles Sempre O bom seria Que Tivéssemos Tempo Mas Deus preparou O nosso irmão Para que ele Faça esse trabalho Ele entende bem Como Deve o diácono Proceder Que as vezes Nós separamos Tantos irmãos Para o diácono Aqui tem Muitos diáconos Mas quando chega Até o dia Da ceia Fica faltando Até irmãos As vezes Aconteceu aqui De precisar Descer alguém Do público Para ajudar A distribuir A ceia Sendo que Nós temos Um número Grande De diáconos Separamos Sempre Todas Todas Os meses Meio de janeiro Separamos Sempre um grupo Grande De diáconos Presbíteros E Como disse Em reunião Que temos pouco E o trabalho Do diácono É um trabalho Importantíssimo Eu Me lembro Que Alguns anos Atrás Quando Alguém Era separado Para o diácono Vinha até chorando Para a frente Agradecendo A Deus Hoje Irmãos Parece Que não se dá Tanto valor Ao trabalho A esse Esta posição Tão maravilhosa Tão importante A posição De diácono Vocês Observem Que está escrito Lá no livro Dos atos Acho que é o capítulo 6 ou 7 A separação Dos diáconos Precisava Ser homens Com qualidades Não era qualquer um Que eles iam pegando E iam Colocando Para ser diácono E aqui Primeiro Ser cheio Do Espírito Santo Glória a Deus E Se dava um valor Muito grande Hoje Quando alguém É separado Para o diáconato Alguns Chegam ao ponto De dizer O pastor Se equivocou Eu já sou Um presbítero Estão Me rebaixando Estão me colocando Como diácono Eu mereço Já ser Um presbítero Ou ser Um evangelista Já Mas Estão me levando Para o diáconato Isso aí Como que disse Para mim Não me interessa Tanto Mas meus irmãos Ninguém Nasceu grande Todos Têm que Começar De baixo Ninguém Começa É Uma Casa De cima Para baixo Sempre Se faz O alicerce Primeiro Para construir A casa O Diáconato Realmente É um alicerce Porque a Bíblia Diz assim Que aquele Que Ter bom Testemunho Foi Bem Como diácono Ele adquire Direito Ele adquire Realmente Condição De ser Um presbítero Mas preciso Passar Para o diáconato Eu não fui Diácono Mas fiz O trabalho De diácono Muitos tempos Muitos anos Fiquei 11 anos Servindo Não era Separado Para diáconato Ainda Mas fiz O trabalho De diácono 11 anos Depois de 11 anos Aí que eu fui Para o presbitério Parece que era um negócio Que Deus tinha comigo Um negócio dos 11 Só com 11 Glória a Deus Mas tudo isso Irmãos Era para Deus Me dar Estava Me Me moldando Para que Quando eu chegasse Aonde estou Eu ter Pelo menos Um pouquinho De raiz Porque muitos Vão para o ministério Sem raiz Nenhuma Qualquer Coisinha Ele já Depanda Do meio Porque não Tem raiz Qualquer Vento Que vem Leva ele Com muita Facilidade Então Realmente É bom Que Os irmãos Aceitem Venham Para esta reunião Porque é bom Para você Aprender Aprender É que nem Muitos Dizem Eu não preciso De De ensino Mais Para Para ir Nesses encontros De casais Eu não preciso Disso Não Eu já sei Tudo Meu querido Você não sabe Tudo ainda Porque eu Com 50 Eu vou fazer 57 anos De casado E eu aprendi Muita coisa agora Nesse Nesse encontro De casais Coisas que realmente Eu nunca Pratiquei Por quê? Porque também Não tinha recebido Essa instrução Então eu aprendi E tem alguns Que falam Não, não preciso disso Porque eu não Eu já sou capacitado Eu já Já sei Como Como deve Você não sabe ainda Precisa aprender Mas Deixamos Para lá Vamos para a palavra De Deus Abra sua Bíblia No livro Do Gênesis No capítulo De número 32 E o versículo De número 10 32 Versículo De número 10 Hoje quero falar Irmãos O meu tema É sobre Humildade Humildade O negócio É meio sério Glória a Deus 32 e 10 Está escrito assim Menor sou Eu que Todas as Beneficiências E que Toda Fidelidade Que Tiveste Com teu Servo Porque com Meu cajado Passei este Jordão E agora Me tornei Em dois Bandos Livra-me Peço-te Da mão De meu Irmão Da mão De Esaú Porque Eu temo Para que Porventura Não venha A me A me 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 feri Para Venha E me Fira E a mãe Com os Filhos Amém O que que é Humildade Humildade Irmãos É virtude Com que Manifestamos O sentimento Da nossa Fraqueza Ou de nosso Pouco Ou nenhum Mérito Ou nenhum Merecimento Humildade É isso Glória a Deus Nós Vamos usar aqui Irmãos Alguns Homens Que a Bíblia Faz menção Do seu nome Nós vamos Começar aqui Com Jacó Jacó Todos vocês Todos nós Que lemos a Palavra de Deus Conhecemos Muito bem O que Jacó Praticou A maneira Que ele Se comportou Talvez Talvez Não tanto Fosse o seu Instinto De fazer isso Mas ele Estava sendo Incentivado Pela sua Mãe Para proceder Daquela Maneira E por isso Ele teve Que fugir Teve Que sair Porque O seu Irmão Tinha prometido De matá-lo Era só O papai Partir Para a eternidade Ele Sem dúvida Ia matar Jacó E a mamãe Sabendo disso Disse Meu filho Vai embora Vai embora Vai lá para a casa Do teu tio E fica por lá Até passar A fúria Do teu irmão E Jacó Realmente Foi Para lá E Deus O abençoou Grandemente E por isso Que ele Aqui no versículo 10 Ele diz Menor Sou eu Que todas As Beneficências E que toda Fidelidade Que te veste Com teu servo Isto ele Falando Para o Senhor Glória a Deus Isto irmão Um sinal De humildade Ele Reconhecendo Que ele Era Menor Ele era Pequeno As suas Forças Eram Poucas Ele Reconhecia Tudo isso Mas ele Tinha que Encontrar Com seu irmão E ele Sabia Que ele Tinha ferido O coração Do seu irmão Isso é muito Triste Irmãos Quando nós Ferimos O coração De alguém Nós temos Que fazer De tudo Para não Ferir O coração De ninguém Glória a Deus Porque tem Pessoas Que tem Muita facilidade Para ferir O coração Dos outros Isso é um Perigo É um Perigo Porque nem Todos Irmãos Sabem Perdoar Perdoar As vezes Porque se isto Permanecer em Nós Irmãos É triste Nós encontramos Um versículo Que O autor Daquela Carta Ele Nos diz Que não Nasce Dentro De nós Nem uma Raiz De amargura Porque Ela Nascendo Ela Brota E não Só Prejudica Aquele Que Está Com a Raiz De amargura Como Também Até Aqueles Que estão Próximo Dele Também É atingido Que Deus Nos guarde Irmãos Que isto Venha acontecer Na nossa Vida Porque nós Encontramos A Bíblia Fazendo menção De pessoas Que Guardaram Como foi o Caso Daquela Mulher Do rei Herodes Ela guardou Dentro do seu coração Uma palavra Que João Batista Falou E ele Falou Uma Verdade Hoje Nem a Verdade Não se Pode Falar Porque Se falar Paga-se Um preço Pela Verdade Que se Fala Mas Ele Falou A Verdade E disse Não é Listo Você Possuir A Mulher Do Teu Irmão Isso Aí Isso Foi Uma Facada No coração Daquela Mulher Ela guardou Consigo Aquela Mágoa No coração E quando Teve A oportunidade De acabar Com João Batista Foi a primeira Coisa Que ela Fez Porque a Raiz Estava Lá Dentro Do coração Não deixe Mãos Raiz De amargura Ainda Que você Seja Ferido Ainda Que alguém Te Fira Mas Você Não Guarde No seu Coração Esta Mágoa Para Não Te Trazer Prejuízo Para Tua Vida Espiritual Use Sempre De Humildade Aceite As Coisas Que Vêm Porque Realmente As Vem Até Como Uma Prova Na Nossa Vida Glória a Deus E Nós Temos Muitas Vezes Que Ser Provado E De Muitas Maneiras Glória Jesus E Isaú Aliás Jacó Reconheceu Que o seu Encontro Ele precisava Voltar Ele precisava Ter um Encontro Com seu Irmão Glória A Deus E ele Temia Se eu Temo Eu temo Que meu Irmão Venha Me mate Mate A minha Família A mãe Dos meus Filhos Ele Faça Isso Glória A Deus Mas ele Muito Inteligente Ele Mandou Falar Para o seu Irmão Que estava Voltando E o seu Irmão Só mandou Dizer Para ele Que ele Estava Vindo Com Quatro Centos Homens Camaro Já está Com medo De Encontrar Com a Pessoa E aquela Pessoa Manda Falar Para ele Eu vou Encontrar Com você Meu E vou Levar Quatrocentos Homens Comigo Glória A Deus Você Já estava Correndo Há muito Tempo Mas Jacó Quem teme A Deus Quem serve A Deus Ele tem Sempre Uma Pávula De escape Glória A Deus Ele sabia Que ele não Tinha condição De vencer Nem o seu Irmão Quanto mais Mais quatrocentos Homens Porém Ele vai lá Para os pés Do Senhor Vai orar Vai buscar A Deus Que esse deve Ser o caminho Irmãos Quando estamos Passando por Aperto Dificuldade Quando alguém Está contra Nós Não precisamos Ficar contra Ninguém Vamos lá Para os pés De Jesus Dizemos Para ele Tudo Entregamos Para ele Para isso Deus nos Deu Irmãos Dois joelhos Nós não Precisamos Brigar Com ninguém Não Precisamos Discutir Com ninguém Não Não Precisa Nada Disso Você Tem dois Joelhos Vai lá Que ajoelha E conta Para Jesus Tudo Glória A Deus Bendito Seja o nome Santo Do Senhor Nós encontramos A Bíblia Fazendo menção De um homem Quando ele Foi afrontado Um rei Que foi afrontado Que vinha Outro rei Vinha acabando Com tudo Diz que ele Pegou aquela Carta que recebeu E se ajoelhou E mostrou Para Deus Olha Senhor Estás vendo Ele não está Me afrontando Não está Afrontando a ti E o teu povo Cuida desse negócio Aqui Eu creio Que Deus Disse Deixa comigo Meu filho Deixa comigo Porque eu sei Resolver esses Problemas Aleluia Que coisa boa Irmãos Quando nós Entregamos O nosso Caminho Ao Senhor Confiamos Nele O que é que Acontece Ele Tudo Fará Glória a Deus Não precisa brigar Tem pessoas Que brigam A toa Irmão Fica com raiva A toa Ele tem um estupinzinho Desse tamanho Curto Irmão Deixa esse estupin Estupin ficar grande Comprido Acaba com esse negócio De estupin curto Irmão O empreiro Tem que ter Humildade Humildade Para suportar Os ataques Quando vem Glórias a Deus Porque irmãos Eu não creio Que nenhum De nós Queremos Fazer mal Para alguém Mas as vezes Nós nos descuidamos E o inimigo Encontra uma brechinha Pequena E ele faz Um Desastre Tremendo As coisas As coisas Que as vezes Acontecem Não é porque Aquela pessoa É mal Que queira fazer Nada disso Não É que Ele deu Um pequeno Lugazinho Uma brechinha Para o inimigo O inimigo Disse É agora O inimigo É tão Terrible Irmão Que um dia Os discípulos Estavam junto Com Jesus Andando E ele chegou Falou para Jesus Olha Deixa eu se Andar com Pedro Deixa eu Fazer um Negocinho Com ele Glória a Deus E Jesus Disse Não De jeito Nenhum Quantas vezes Irmão O inimigo Quer se Andar com você Quantas vezes Ele quer Fazer Alguma Coisa Mas Deus Diz não Com esse Você não Mexa Ele é meu Ele é meu Você não pode Mexer com ele Glória a Deus Então nós Observamos aqui Em Mosquê Este homem Ele se humilhou Olhar para os pés Do Senhor Orou Pediu a Deus Teve aquela Aquele encontro Com o anjo Glória a Deus E o anjo O abençoou E ele Saiu dali Vai encontrar Com seu irmão E encontrou com ele Aquele homem Bravo Que vinha para matar Glória a Deus Com 400 homens Quando ele viu Seu irmão Jacó Muito inteligente Porque crente tem que ser inteligente Glória a Deus Ele se inclinou A Bíblia diz que ele se inclinou Quantas vezes Sete vezes Ele se inclinou Aquilo ali quebrou Quebrou O coração Desaurou Glória a Deus Por isso que está escrito Irmãos Que uma palavra Branda Ela desvia O furor As vezes Alguém vem Tão furioso Mas você Com a palavra De Deus Que você Fala para ele Acalma tudo Acaba Quer brigar Mas você Com a palavra Mansa Pronto Quebra o camarada Ele não vai brigar Coisa nenhuma O que o irmão dele fez O irmão dele chegou Abraçou ele Beijou E aí Voltou a paz Para ele Acabou tudo Porque irmão Se humilhou O segredo Da bênção De Deus Na nossa vida É A humilhação E é o que Muita gente Hoje Não quer Ceder Você quer ver Uma coisa Da posição Para determinada Pessoa É duas coisas Irmãos Que deixam Camada Vaidoso Perdem A humildade Claro Que eu não estou Aqui generalizando Tem pessoas Quanto mais Deus abençoa Ele Mais humilde Ele fica Quanto mais Ele cresce Mais Deus abençoa Mais humilde Ele fica Glória a Deus Tem alguém Em bolsa Quando recebe Uma determinada Posição Agora Eu sou eu Quer falar comigo Vai lá no meu Gabinete Eu só Atendo Lá no meu Gabinete Aleluia Louvado seja O nome De Jesus É capaz De subir Num tijolo E fazer Um discurso E mexe Com ele Para você Mexe Com ele Aí ele Já Eu sou O pastor Aqui Eu mando Aleluia Sei lá do Joel Sei lá do Joel Aleluia Glória a Deus Minto seja O nome De Jesus Aquelas pessoas Que era amigo Dele Já não é mais Ah eu agora Eu sou pastor Só posso me relacionar Com pastores Que tem a mesma posição Minha Aquele que Membro Aquele diácono É um diácono Deixa pra lá Isso é coisa Significante Já passei Por isso E agora Agora eu sou Outro Glória a Deus A falta De humildade Irmãos É coisa triste Na vida Da pessoa A Bíblia Fala Irmãos De dois Homens Dois homens Um fariseu E o outro Era Publicano Os dois Subiram Para a oração Por lá Glória a Deus Um deles Exaltado Bate no peito Senhor Eu não sou Como os demais Homens Pecadores Eu sou Dizimista Eu sou Isso Eu sou Aquilo E o publicano Está ouvindo Tudo aquilo ali E Jesus Está ouvindo Também E o coitado Publicano Não teve nem Coragem De olhar Para o céu Que coisa boa Ser humilde Irmãos Não tem Não tem coisa Melhor Que ser humilde Glória a Deus Aleluia Senhor Tenha misericórdia De mim Que eu sou Um pecador Glória a Deus E a Bíblia E a Bíblia Que aquele Que bateu no peito Saiu humilhado E aquele Que Realmente Não apresentou Tanta coisa Não quis ser nada Jesus Jesus Exaltou Aleluia Como é bom Em você Exaltado Pelo Senhor Deixa o Senhor Te exaltar Aleluia Aleluia Que são Exaltados Porque Alcançou Uma determinada Posição Ele Já Não fala Com qualquer um Glória a Deus Mas ele Tem a alma Igualzinha A sua Ele vai Morar No céu Como você Vai morar Se se Humilhar Também Porque se for Exaltado Vai ficar Por aqui Glória a Deus Então meus irmãos Tenham cuidado Nós precisamos Irmãos Cada dia Aprendermos Esta palavra Humildade Quando Quisesse exaltar Um pouquinho Bom Paulo Magalhães Um dia contou Uma história aqui De um moço Que ele chegou Numa fazenda E pediu Serviço E deram Serviço Para aquele moço E aquele moço Era muito inteligente E foi indo E foi conseguindo Alguma coisa E a filha do patrão Se engraçou dele Findou casando Findou casando com ele Então ele passou A ser o administrador Mandar em tudo Ali E ele pegou Aquela roupa Quando ele chegou Ele foi Num lugar Abriu um buraco Enterrou Aquela roupa Aí passava Um tempo Ele achou Que ele estava Grande Ele falou Peraí Aí corre lá Onde ele enterrou Aquela roupa Eu cheguei assim O que eu tinha Era isso O que eu tinha Era isso Se eu alcancei Alguma coisa É a misericórdia De Deus É a bondade De Deus Você chegou Irmão Perrapado Tremendo Como eu Eu vim lá Do norte Puxando Como diz Nordestino Puxando Cachorrinha Pelo Era isso Era isso Glória a Deus Agora Deus Teve misericórdia De mim Me abençoou E porque Me abençoou Agora eu Já Já não penso Que eu fui lá Atrás Mas deve Recordar Quem você era Como você Chegou Você chegou Aqui assim Hoje Deus Mudou A sua vida Hoje você Está bem Mas você Tem se exaltado Você tem se exaltado Cuidado Com a exaltação Continue humilde Para que Deus Continue te abençoando Nós vamos Falar aqui De um homem Irmãos Que ele deu Lá no fim Ele deu um trabalho Tremendo Mas no início Ele foi Foi humilde Foi humilde Primeiro Samuel Capítulo 9 Do versículo 15 A 21 Glória a Deus Nós encontramos Irmãos Esse homem Que até Antes Estava Perdido Procurou O homem De Deus E Para saber O que deveria Fazer E Ele Dirigiu Ele falou O que precisava E ele saiu Este homem Lá na frente Deus fala Deus fala Com Samuel Parece que é o versículo 15 15 ou 16 Samuel Você vai fazer Um trabalho Para mim Vai ungir A Saul Glória a Deus Quando ele Encontrou com Saul E falou Para ele E Saul Disse Olha Eu sou o menor A minha família É pequena Era humilde Glória a Deus Tudo bem Mas o Senhor Te escolheu Você Você vai ser ungido Versículo 21 Aí acontece Já no capítulo 10 Também Acontece A unção Dele Como Capitão Do povo Glória a Deus Ele foi ungido Este homem Deus o abençoou Por um determinado Tempo Enquanto ele Procurou Fazer A vontade De Deus Mas depois O homem Começa Entrar Pelo Caminho Triste Subiu Muito Ele Cresceu Muito Coitado Davi Como sofreu Na mão dele Glória a Deus Irmão Você sabe Que tem Obreiro Assim Ele foi Ungido Ele é Pastor Mas Ai De quem Trabalha Com ele Ai De quem Trabalha Com ele Como ele Persegue Se ele Se destaca Um pouco Se ele Deus Abençoa Se prega Se prega Um pouquinho Mais do que Ele Pronto É o suficiente É aquela História Como eu já Ouvi De dois Obreiros Que trabalhavam Juntos E um Disse Para o Outro Não dá Para mim Ficar com você Não Porque duas Estrelas Não podem Brilhar No mesmo Lugar Aleluia E foi Embora Saiu Não quis Ficar Não Porque Duas Estrelas Não podem Brilhar Junto Que coisa Tremenda Irmãos Que falta De humildade Glória a Deus É o que Realmente Este homem Começou A perseguir A Davi E Davi Irmãos Está escrito Lá Em Atos Capítulo 13 Versículo 22 Se não Me foge Da mente Diz que Está Escreci Achei A Davi O meu Servo Homem Segundo O meu Coração É isso aí Que está escrito Glória a Deus Anotei Isso A gente guarda Alguns versículos A mente Já falha Alguma coisa Mas Este Deu para Guardar Então Era o homem Segundo O coração De Deus E ele Começou Foi Perseguir Porque Viu Davi Brilhar Davi Matou Aquele gigante E quando Vinha no caminho Aquela festa Tremenda E As mulheres Começaram Gritar Que Como é que é O versículo Diz que Saúma Mil Davi Dez mil Então Isso aí Aquilo ali Para quem Para quem Para quem Gosta de Humilhar os outros Aquilo ali Misericórdia Foi mesmo Com uma facada No coração De Davi E de Saúl E ele Começou a perseguir E vocês Conhecem Muito bem A história Glória a Deus E assim Tem obreiro Irmãos Que ninguém O obreiro O cooperador Dele Não pode Se destacar Irmãos A coisa Mais linda Que existe Que eu mais Amo Que eu gosto É ver os irmãos Se destacarem Eu tenho Aqui Vários Obreiros Aqui Que pregam Dez vezes Mais do que eu E eu fico Feliz com isso Fico feliz Eu estou Naquele espírito Que estava lá Em João Batista Importa que ele Cresça E eu diminuo Não tem problema Não Cresce Pode crescer Deixa Deus Fazer a obra Oxalá Como disse Moisés Oxalá Que todos Fossem profetas Mas há pessoas Que sentem mal Eles sentem mal Quando O obreiro Irmão Se destaca Um pouquinho mais Se destaca Faz amizade Muitas pessoas Ficam perto dele Ali pronto Aquilo ali A ciumeira vem E é triste Você trabalhar Com um pastor Ciumento Que Deus guarde A cada um de vocês Que não haja Esse espírito Infeliz Em vocês Glória a Deus Que sempre Esteja Humildemente Servindo ao Senhor Deixa crescer É uma bênção É uma bênção Ter obreiro Irmãos Que você Pode mandar Ele representar Em qualquer lugar Não faz vergonha É uma bênção Isso aí Mas nem todos Entendem desta maneira E Saúl Realmente Irmãos Foi Por um determinado Tempo Foi bem Depois ele começou A fazer coisas erradas E também A perseguir Aquele que O Senhor Amava Foi Foi muito ruim Para ele Essa situação Mas Graças a Deus Que Não tem Nenhum desses aqui Espero que Não tenha Glória a Deus Este Davi Irmãos Que nós estamos Falando Depois também Ele assume O reinado Deus lhe dá Esta felicidade Esta alegria Esta bênção Na sua vida E ele sempre foi Continuou sendo Uma pessoa humilde No livro de 2 Samuel Capítulo 7 Versículo 18 Então Entrou o rei Davi E sentou-se Perante o Senhor E disse Quem sou eu Senhor meu E qual a minha Casa Para que me Trazeres Aqui Para que me Trouxesses Aqui Humildade Quem sou eu Quem era Davi Um pastorzinho De ovelha Glória a Deus Até na escolha Irmãos Vocês conhecem Muito bem A história Lá estava Em casa Aqueles moção Grande Bonito De aparência E até O Samuel Se enganou Um pouquinho Porque o homem Se engana mesmo O homem Olha Está olhando Só para a aparência Mas Deus Olha lá dentro Quer ver O cabelo é bonitão Aquela estampona Que chama Até atenção Mas lá dentro Do coração O negócio é ruim É mal É mal Glória a Deus E Deus conhece Irmão O coração De cada um De nós Glória a Deus Então vocês sabem Que realmente Até na escolha Para Para Escolher O rei Que ia Substituir Saúl Realmente Não foi fácil Para Samuel Passou Todos os filhos Ele teve uma hora Que ele quis ungir Não Espera aí Isso aí não Não foi esse aí não Não quero esse Eu não quero esse não Tu vê como vê Os homens Porém Porém eu vejo Diferente Glória a Deus Nós se enganamos Muitas vezes Com alguém Se enganamos Nos enganamos Muitas vezes Com alguém Com uma estampa Bonita Fala bonito Voz linda Ei Esse homem Isso é um obreirão Isso é um obreirão E quando você vai ver Não serve Para nada Glória a Deus Às vezes Aquele que você Até despreza Pequenininho Não tem aparência Meio careca Assim que nem esse Olha Não tem tanta aparência Mas é esse Que Deus quer E quando Deus quer Irmão Não adianta Glória a Deus É Deus Quem escolhe E passou Todos aqueles Filhos Do De Gessé E Deus não mandou Ungir nenhum deles E Samuel disse Porventura Acabaram-se Os mancebos Não tem mais Acabou Teus filhos Porque Estava tudo em casa Prova que Eram os preguiçosos E Deus Não chama preguiçosos Para a sua obra Não irmão Deus chama Quem está trabalhando Quem está ocupado Se você pegar A Bíblia Você vai encontrar Os homens Que foram chamados Todos eles Estavam trabalhando Ocupado Na obra de Deus Fazendo alguma coisa Mas aqueles homens Estavam tudo em casa Comendo Bebendo De bichinho Tudo gordinho Rostinho liso Mas Jesus Não é isso que eu quero Não Tem um aí Tem o menor aí Está lá Para sentar Manda chamar ele Nós não vamos Assentar a mesa Aqui Enquanto ele não chegar Ninguém vai comer nada Ninguém vai Fazer nada Enquanto esse moço Não chegar aqui E mandam chamar Davi Chega Davi Quando chegou Davi Deus É esse É esse que eu quero É esse que eu quero Aleluia Irmãos Deus sabe escolher Deus sabe escolher Nós não sabemos escolher Não O homem nunca Soube escolher nada Até Nos dias de Jesus Que estava próximo A morrer Enfrentar o Calvário Realmente trouxeram ali Um ladrão Perverso E todos E gritaram O que vocês querem que solte? Solta esse Jesus Ou solta esse barrabás Criminoso aí Ruim Não Preferimos que solte Barrabás E prenda esse Jesus Glória a Deus Prova irmãos Que os homens Não sabem escolher Mas Deus sabe Glória a Deus Eu se fosse eu Não sei se eu escolhi a Vicente Não Porque é pequenininho Gordinho Barrigudinho E se fosse no tempo da lei Não dava Nem eu também Não servia Porque tem nariz chato Tinha que ter nariz afim Claro Talvez naquele Naquele tempo da lei Podia Um daqueles servia Tinha que ser pessoas Tinha que ser da tribo de Levi Primeiro Outra tribo não servia Nós não servia De jeito nenhum Pra nada Nem pra carregar a tenda Acho que nós não servia Glória a Deus Mas Jesus é tão bom Irmão Que nos escolheu Escolheu o Vicente Escolheu a mim Escolheu Ele com Com Jesus Não tem esse negócio Não tem branco Não tem preto Não tem amarelo Ele escolhe aquele Que ele acha Que deve escolher E que pode fazer A sua obra Glória a Deus Oh irmão É uma pena Que a nossa hora Chegou ao fim Mas vocês sabem muito bem O que Davi Pôde fazer No seu reinado Foi uma coisa linda O que aconteceu Glória a Deus Nós tínhamos Tinha outros Outros aqui Pra gente falar Sobre ele Sobre Salomão Sobre a humildade De Jeremias Sobre a humildade De João Batista A humildade Do Centurião A humildade Da mulher cananeia A humildade De Paulo Tem muita coisa Aqui ainda Que precisava Muito tempo Pra gente poder Descrever Tudo aquilo Que realmente Deus colocou No meu coração Aqui nesta noite Mas nós vamos Parar por aqui Glória a Deus Glória a Deus Porque a hora Já nos manda Parar Glória a Deus Mas guarde Consiga esta palavra Humilde Quando você quiser Se exaltar um pouquinho Opa Eu preciso ser humilde Humilde Quando é humilde Ele é manso também Porque realmente A humildade Ela faz tudo Torna manso A pessoa é humilde Ele é manso Glória a Deus Nunca viu Uma pessoa brava Pra ele Não ser exaltado Pra ele não ser exaltado Que Deus abençoe A todos vocês Meus irmãos Guarde e consiga Esta palavra De Deus No seu coração Olhe sempre As suas origens Como você chegou Como você chegou aqui Não se esqueça disso Tal tempo Eu cheguei aqui Assim Assim Mas Deus mudou Meu cativeiro Hoje eu sou outra pessoa Totalmente diferente É Deus quem faz isso Não é a bondade sua Não é porque você é melhor É a misericórdia de Deus Que faz isso conosco Que Deus nos abençoe Fiquemos de pé E aguardamos a oportunidade Para amanhã Quando estaremos de volta Aqui novamente Depois desta oração Os irmãos que querem folhetos Depois vão pegar os folhetos lá Está na garagem Todos já sabem Pastor Joel Peço oração em favor Da criança Estevam Pois está com O que é isso aqui? Encefalite Que doença é essa? Uma coisa triste No cérebro Vamos orar irmãos Por esta pessoa Para que Deus tenha misericórdia Vamos pedir para que Irmão José Venha fazer o estrago Pai do Senhor Para os irmãos Amado e eterno Deus Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Muito te agradecemos Ó Deus Pela oportunidade De estar na tua casa Senhor Para ouvir a tua palavra E agora Senhor Conhecendo a tua palavra Nos despede Aos nossos lares Nos guardando Nos abençoando Nos livrando Dos homens sanguinários Violentos Dos homens que não dormem Pensando em fazer o mal Pai eterno Daí a guarda E um sono Reposante em nossos lares Nós te pedimos Nós te pedimos tudo isto Te agradecemos Ó Deus No nome de Jesus Amém Meus irmãos Permaneça de pé Mais um minutinho O nosso caminhão Ele Deve chegar já Essa semana Porque já está pronto Está só colocando o som E eu creio que Até o fim da semana Eu creio que lá Uns três dias mais Ele está pronto E Nós vamos inaugurar Esse caminhão Lá na Na congregação De Padroeira Nós vamos ter um trabalho No mês de maio Né Nos dias O Iosso Dias Hein? De 22 a 24 No sábado É o dia que nós vamos Cooperar na praça Como que chama? Praça do Rolo? É a Praça Jundiaí Antigamente Diz que era a Praça do Rolo Ainda é, né? Então A Praça do Rolo Mas Mudaram o nome Pra Praça Jundiaí Então meus irmãos Gostaria que Todos os irmãos Todos os obreiros É com as suas igrejas Nós no sábado É o quarto sábado do mês Não tem trabalho Em lugar nenhum E se tiver Pare Deixe pra fazer outro dia Vamos lá para Este trabalho aí Que vai ser inaugurado Este caminhão Nós vamos fazer um trabalho De evangelismo Ali naquela praça E vamos estrear O nosso caminhão ali Tem um som muito bom E nós vamos ver A beleza Irmãos Que Deus nos deu Deus nos deu Este caminhão Para nós fazermos Um trabalho De evangelismo Não é para outra coisa É para evangelizar Então Realmente O primeiro lugar Que nós vamos evangelizar Irmãos Com este caminhão É lá na padroeira Do rolo Ai Na padroeira Não Desculpa Irmão Na praça Na praça Do rolo Como chamam Praça Vai sete horas Vitane Aquela Aquela hora lá Da Inglaterra Viu Sabe como que é Da Inglaterra É aquela sete Nove horas Nove horas Já estou fora Já do horário Eu ia Porque eu tinha que dar Esse aviso aí Então irmãos Guardo consigo Não marque nada Para esse dia Dia Via 23 Dia 23 De maio Às 19 horas Nós estaremos Realmente ali Irmãos Falando de Jesus Dizendo que Jesus salva Que Jesus cura Que Jesus batiza Com o Espírito Santo E ali estaremos Inaugurando também Aquele caminhão Certo? Vamos fazer isso aí E eu creio que Deus vai nos abençoar Grandemente Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus nosso Pai A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus E todos diz Amém Deus abençoe E volte amanhã